Fala pessoal, a UFG autorizou a gente mandar atividades extra para vocês, não avaliativas e eu resolvi gravar uns vídeos aqui para ocupar um pouco a mente e contribuir também no aprendizado de vocês aí naqueles exercícios de programação, de competição, de maratona de programação. Então eu escolhi aqui alguns problemas e vou mandar alguns vídeos segmentados para vocês, um vídeo por problema e vou começar bem devagar aqui com alguns problemas simples e ao longo dos dias aí eu vou mandando problemas um pouco mais difíceis aí. A intenção é que contemple todo mundo aí que está aprendendo, que tem dificuldade de programar e também quem já está um pouco mais avançado. Começando aqui pelo problema da dama, esse é um problema que caiu numa maratona de programação um tempo atrás e não é um problema muito difícil, você não precisa saber jogar xadrez para entender ele. Ele começa assim, o jogo de xadrez tem várias peças e ele está chamando uma aqui de dama, na verdade é mais comum a gente se referir a ela como rainha né, mas enfim né, está chamando de dama e é uma peça poderosa no jogo porque ela tem movimentos diversos né, ela pode se mover muito no tabuleiro. Então o que acontece? Ela estando nessa posição aqui que a figura está mostrando, ela pode se mover para qualquer uma dessas casas que tem a bolinha preta. O que o exercício quer que você faça é o seguinte, dada essa posição inicial que ela está e uma outra posição final, qualquer, nesse tabuleiro aqui de 8 por 8, que você identifique quantos movimentos que essa peça precisa fazer para chegar nesse destino. Então, vou mostrar aqui mais ou menos o entendimento. Nesse tabuleiro aqui ó, ela pode se mover para qualquer um desses lugares, então por exemplo, eu posso mover ela direto daqui para cá, né, ou eu posso mover ela direto daqui para cá e assim por diante em qualquer uma das direções dessas bolinhas aí. Dada uma posição inicial qualquer, vamos pôr, vamos pôr uma posição um pouco mais complicada aqui ó, essa posição, quantos movimentos a rainha gasta para chegar aqui na casa, por exemplo, aqui vamos chamar aqui de H, coluna H e linha 7, né. Então, vocês vão perceber que do entendimento, dois movimentos é o máximo que gasta para essa peça chegar em qualquer lugar, porque no primeiro movimento ela se alinha na horizontal, por exemplo, e no segundo movimento ela se alinha na vertical. Então, por exemplo, sai daqui, vem pra cá e vai pra lá, né. Se ela estivesse em uma outra posição, por exemplo, na diagonal branca aqui ó, amarelo claro, ela poderia ir direto, ó, no movimento, né. E o exercício também tem um peguinho, que é o seguinte, ela pode ficar na posição, então a posição inicial D3, posição final D3, então você tem que tomar cuidado, se a posição inicial e final for a mesma, ela gasta zero movimento. Então, recapitulando, posição inicial, posição inicial igual a posição final, zero movimento, posição inicial na vertical com a posição final ou na diagonal com a posição final, em qualquer uma das direções, né, ou na horizontal também, um movimento. E o caso mais complicado, quando ela precisa de se mover pra uma dessas, dessas casas que não estão marcadas com a bolinha, em relação à posição inicial dela. Então, ela vai precisar de dois movimentos. Assusta um pouco a forma como o pessoal escreve o problema, mas é fácil, se você tiver um pouquinho de calma, você vai entender, ó. Olha, a entrada tem vários casos de teste, então quer dizer que seu programa vai ter um laço que vai ter que ler cada caso de teste e testar quantos movimentos gasta pra mover a rainha. Então, ó, a primeira e única linha de cada caso de teste, ou seja, cada linha da entrada é um caso de teste, tem quatro inteiros. Então, são esses quatro inteiros aqui, ó, x1, y1, x2, y2. Diferente do tabuleiro normal, aqui ele usou tudo inteiro. Então, ele falou, ó, tanto o x1, quanto o y1, quanto o x2, quanto o y2, estão entre 1 e 8. Então, tanto a linha, quanto a coluna vão de 1 a 8. A dama, que é a rainha, começa na casa de coordenadas x1 e y1, então x1 e y é a posição inicial, e o destino é x2, y2. Então, no tabuleiro, as colunas são numeradas da esquerda para a direita, de 1 a 8, e as linhas de cima para baixo. Então, tomar um pouquinho de cuidado com isso, então, daqui pra cá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E as linhas de cima para baixo, então, às vezes a gente pensa que é 1, 2, não, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Às vezes pode interferir um pouquinho no seu algoritmo. O final da entrada é indicado por uma linha contendo quatro zeros. Então, vamos olhar um exemplo aqui, ó. Esse caso aqui, ó, 4, 4, 6, 2, né? Dá pra... a resposta é um movimento. Vamos conferir? 4, 4, 6, 2. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. E 1, 2, 3, 4. Então, ela tá aqui. Pra ir pra posição 6, então vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 1, 2. Então, como tá na diagonal, é um movimento só. Então, ela vem pra cá. Vamos pegar o outro aqui, ó. 5, 5, 4, 3. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. E 1, 2, 3, 4, 5. Então, ela tá aqui. E vai pra posição 4, 3. Então, 4 é aqui, 3 é aqui. Então, ele quer ir pra essa posição aqui. Não dá pra fazer com um movimento só, né? Porque ela vai na diagonal e não chega lá. Então, dá pra fazer com dois movimentos. Ela se alinha aqui e depois vai pra lá. Leu tudo zero, quer dizer que não tem mais casos de teste. Vamos agora aqui pro código. Então, eu preparei aqui um arquivo .c e pra facilitar eu coloquei tudo no mesmo diretório. Então, eu chamei aqui de uri1087.c, que é o nome do programa. Já tá com um esqueleto aqui. Tem aqui um arquivo .txt, né? Que eu vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui esse exemplo, copiar, colocar it can. Já vou gravar aqui. Vai facilitar um pouco o teste do programa. E aí, vamos começar aqui, então, primeiro com a interpretação da entrada. Então, vamos lá. Como no problema nós temos quatro inteiros, então, vamos colocar aqui os inteiros. Inclusive, manter aqui a nomenclatura que tá no texto ajuda a você não se perder. Na sequência, esse tipo de entrada, que tem algum flag no final, na maioria das vezes é melhor você fazer com do while. Então, eu vou colocar aqui o do. Já vou deixar o while lá no final. É um laço infinito. Vai facilitar porque você não vai precisar repetir comando. Você vai ver aqui que vai saindo um pouquinho do nube aí e indo pro pro já, né? Lê os valores. Então, vamos usar aqui o scanf. Quatro valores. Vamos passar aqui o endereço deles já. Toma cuidado com a sequência, né? É x e y primeiro. E depois o destino, que é o 2. Então, x1, y1, x2, y2. Então, lê os quatro valores. Se, né? E aqui tem um truque, né? Você vai falar, ah, se o x1 é igual a zero, o y1 é igual a zero, o x2 é igual a zero, ou o y2 é igual a zero, tem que terminar o programa, né? Então, nós vamos usar um truque aqui, ó. Se a soma deles é igual a zero, se tudo é igual a zero, somado dá zero. Então, nós vamos dar um break aqui. Esse break, claro, sai, interrompe esse laço. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho do código. Só o caso inicial e vou fazer alguns comentários, porque é aqui que tá o aprendizado. Então, vamos lá. Se, o primeiro caso é a posição inicial igual a posição final. Então, se x1 é igual a x2 e y1 é igual a y2, então quer dizer que não mudou de posição. Então, quantos movimentos? Nenhum. Zero. Não esquece do barra n, quebra de linha, porque senão você leva um erro de formatação lá do juiz. Se não, tem um caso aqui. Vou repetir essa linha aqui algumas vezes. Você tem que tratar aqui, ó. Se tá na mesma coluna, os dois movimentos, o início e o final na mesma coluna, um movimento. Se tá na mesma linha, também é um movimento. Se tá na diagonal, qualquer uma das diagonais, tanto faz pro lado direito, pro lado esquerdo, da onde a peça inicial está, um movimento também. Caso contrário, você já pode colocar aqui, ó. Nunca gasta mais de dois movimentos. Então, caso contrário, dois movimentos. Então, fica aí pra vocês tratarem. Mesma coluna, isso aqui é fácil demais. Mesma linha, nube também. E na diagonal. Esse aqui dá um... é um peguinho, né? Tem um jeito facinho de fazer. Então, você vai trocar esse comentário por um... Uma expressão lógica aí, expressão booleão. Vou mostrar aqui, pra quem não decorou ainda, essa janelinha aqui do lado, ó, é um terminal. Então, vou salvar o programa. Pra compilar, lembrando, ó, GCC URI 1087.C. Bom, tá com um probleminha aqui, claro, porque eu não coloquei aqui os prints, né? Vou colocar ponto e vírgula aqui, só pra compilar. Tem que colocar pelo menos um... Um true aqui, ó. Pra ele funcionar. Vamos ver se vai. Compilou, pronto. Como eu não coloquei o "-o", ali, quer dizer que o nome do programa é a.out. Você vai fazer assim, ó. CURI 1087.txt. O que aconteceu aí, é que ele entrou nesse if aqui uma vez. Provavelmente foi nesse caso aqui, ó. Com certeza, na verdade. 3, 5, 3, 5. Mas, pros demais, ele ainda não entrou. Então, por exemplo, esse caso aqui é um movimento, e esse caso aqui são dois movimentos. Então, depois que você codificar, você vai, ó, compila, salva, né? Compila e executa. E aí você pode também adicionar outros casos aqui, por exemplo, ó. Coloca 1188, por exemplo. É um caso de extremo. Ele sai da primeira posição e vai pra última do tabuleiro. É um caso bom de você testar também. Espero que vocês consigam resolver e eu vou acompanhar aí o progresso de vocês lá no URI Online. Espero que vocês saiam um pouco aí das redes sociais e desenvolvam essa habilidade aí. Lembrando, não tá valendo ponto, não é atividade avaliativa e não vai ser reposição de aula também, como tá bem explicadinho lá na resolução. Espero que vocês apreciem aí o treinamento e eu volto com outro problema logo, logo. Até mais!